Música Olá galera do canal, beleza? Aqui quem fala o Gris de volta com mais um episódio de Zoeirama Sejam muito bem-vindos Vamos aqui então, continuar aqui a nossa aventura com o nosso querido Zoinho Zóio Nesse jogo insano aqui Né, a próxima fase é Uber Whaley, né? Uber Whaley, Uber Whaley, né? Uber Whaley, olha o trocadilho do filme, né? Da baleia, Free Whaley, aqui é Uber, né? Porque a gente vai montado nele, então virou um Uber Whaley Nossa, agora que eu percebi isso Bom, antes de mais nada Antes da gente começar a fase Eu venho agradecer ao apoio de vocês assistindo essa série Venho agradecer também aos membros do canal Ao Doni Martins Ao Marcos Moriana, Ana Cláudia Yellow Gustavo Dias da Rocha Rita Lee Tonofre, muito obrigado Se tornarem membros aqui do canal e apoiar financeiramente Vocês não sabem o quanto vocês me ajudam isso todo mês Obrigado mesmo, obrigado de verdade E caso você queira também se tornar membro aqui do canal Tem o botão azul aqui ao lado de se inscrever Seja membro E você vai estar me ajudando ao máximo aí Beleza? Então vamos continuar a zoeirama aqui Uber Whaley Vamos lá Antes é melhor a gente comprar Comprar uma vida aqui, hein? É, aqui mesmo E golpe Dá pra gente comprar alguma coisa Dá pra comprar esse aqui, né? Um carrinho Dá um carrinho Ou você abaixar ele enquanto corre Causando dano nos inimigos Ah, não Eu queria esse aqui, ó Super Sarradinho 2000 Uma Sarrada Letal Bochecha Shop Bom, beleza Comprei uma vida aqui Vamos lá em Uber Whaley Uber Whaley Nutelinha E vamos lá Olá, amigo Sou Uber Whaley Por acaso você também está indo para a festa? Sim Preciso chegar na ilha Zoronha Antes que a festa dos urgentes comece Ok Não gostaria de te levar até a festa Mas os taticistas da região Arrumaram briga com nossa classe Então só posso te deixar Em um ponto próximo Perfeito Já me ajuda? Então se segure Porque o caminho é bem perigoso Eita, lasqueira Tá bom Beleza Tô controlando aqui Em cima do Uber Whaley Caraca O cachorro tubarão As gaivotas assinam aqui Caramba, louco Beleza Beleza Vamos lá Agora o cachorro Não sei se é meme isso aqui Ai meu Deus Misericórdia Um Dois Três Quatro Quase fiz um super combo ali Essa música acho que eu conheço ela Ai Ai meu Deus Ai cachorro Cachorro louco Check point aí Boa Cheguei Chegamos na ilha de Zoronha A festa está acontecendo Depois da caverna Valeu Uber Whaley Depois de me avaliar Positivamente no aplicativo Boa sorte Zoronho E que a zoeira Esteja com você Gostei Da hora Bom, vamos continuar Estamos na praia aqui Que isso, mano Ai, deixa eu abrir Esse inimigo aqui Bom, vamos continuar aqui Não, não, não Não vai morrer Não Meu Deus Dois corações ali Beleza Vamos pular aqui Tem coisa Coxinha de chapéu Isso é boa Aldolinho Nosso amiguinho Dois 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 Beleza Já era Será que estamos Chegando na caverna? Tá Pegar as moeditas Pegar aqui Vamos pegar aqui Aí Nossa, mano Bom, eu perdi as moedas Olha aqui Um telefone Ah, memefone Aqui Dez créditos Cheque point Olha a caverna aqui Olha aí Tem uma cara feia ali Bom Conseguimos Encontrar a caverna Quase concluída Maravilha Rapaz Bem curtinha Essa, hein Galera Se vocês já puderem Deixar o gostei No vídeo Por favor Não se esqueça De deixar o gostei Porque ele é muito Importante Compartilhar o vídeo Em geral Nas redes sociais Para amigo Para amiga Prima Prima Para todo mundo Até cachorro Chegamos aqui Vamos ver Caverna Vamos para a caverna Vamos comprar Mais uma vidinha Aqui, né Porque A gente tem Bastante moedinhas Aqui, né Comprar Acho que Uma só Tá bom Vamos jogar Mais uma fase Aqui Eita Olha o velho Aqui Muito perigoso E sozinho Pegue isso Um saleiro Como um saleiro Pode ser útil Eita Ei Cadê você Sumiu Ele deu um saleiro Ok Olha ali As armadilhas Hein Era óbvio Que isso Era cair Clássico De jogo De plataforma Colocou escondido Aqui Não Olha Tem um telefone Ali Vai Vai Cair Na minha cabeça Não vale Ah, mano Esses bichos Ah, lá, lá, lá Ah, não vale Isso Vem aqui Sou infeliz Acabou com dois Corações Meu Bom Eu sei que pra cá Tem um memefone, né Escondido Aqui Vamos ver Olha o do memefone Ali do Do velhão Ah, pô Gostei dessa música, hein Da hora O que aconteceu Eita Eu usei um poder Caraca Eu usei um poder aqui Sem querer Querendo Droga Acho que não era pra acontecer isso Aqui Ó, tem um telefone Lá em cima também Sai daí, seu Nossa, será que Eu consigo pular ali? Ai, meu Deus Calma lá Ai, caraca Bem difícil pular ali Nossa Caraca, ele não Tá pulando Olha lá Nossa, mano Será que é por aqui mesmo Que eu tenho Acesso ali? Ai, nossa É que ele tem que Ah, não consegue, mano Não dá Ele não pula É Na pontinha Aqui, ó Ai, não deu Não dá Não dá Deixa quieto Seguindo Deixa quieto Tem mais coisa pra cá? Vamos ver Acho que tinha mais coisa pra cá Aqui embaixo Eita, quem que é esse aqui? E aí, monstro Tá fazendo de que de bom? Bateu uma fome? Que moleque Encherido Não é da sua conta Vai brincar em outro lugar Não está vendo que eu estou ocupado? Ah, você está ocupado, é? Ah, o saleiro Nossa Ei, moleque Tá maluco? Estranou o meu cozido? Já não te dou uma Porque não posso parar de mexer Trolei Bom, achei aqui Tá um aqui Loucura, hein? Que doideira Ah, vai se lascar, mano Bicho chato Mano Tem uns par de caminho aqui, hein? Nessa caverna aqui Tem por cima Tem por baixo Tem aquele O memefone ali Que eu não consegui ter acesso a ele Infelizmente, né? Podia ter dois pulos duplos, né? Ó, porque daqui ele não consegue É, não consigo Um checkpoint E cair Eita Vamos com mortadela Ei, Zoyinho Deixa essa zoeira E vem pro nosso time Vocês estão malucos? Ser um rabugento como vocês? Estou fora Então segura essa rapadura Vai, filhão Misericórdia Pra que tanta violência? Ai, meu Deus Ai Tem que ir sarrando, será? Levou uma espetada Caraca Acho que me dei mal Ai, mano Eu tenho o quadrado aqui Eu não uso Que anta que eu sou Que eu sou Ai, isso aí Uma lenta Uma anta quadrada Corre Ai, meu Deus Mas corre É hit kill Esse espinha É hit kill Esse jogo é muito zoeiro Pena que só eu Que me ferro Né? É que às vezes Ele perde o comando De correr Ai, meu Deus Ai, meu Deus Do céu Estava sentindo Uma treta Vai, meu filho Corre Corre Ah, não Ai, meu Deus Corre 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 Eu morri Ah, mas o que eu tenho que fazer ali? Teresido melhor e ver o filme do Jores Ah, não, mano Eu morri Que burro que eu fui Nada a ver Não apareceu nenhum comando ali Pra eu sair da caverna? Agora é só eu ir reto Ai, não sei Ai Aqui tem que Dar um pulão Aqui também Pulão, pulão, pulão Bolota Corre Vai, meu filho Pula Ai, meu Deus Ah, é só ir reto Eita Aconteceu Checkpoint Passei de fase, será? Passei Nossa, que loucura Muito da hora E frenética essa fase, hein? Nossa Agora liberamos uma fase aqui Na parte de cima Que é o boss DJ Zord Caraca, DJ Zord Bom, vamos pro boss Então, né? Só tem o boss aqui Vamos pro boss Ah, melhor a gente Comprar vida, hein? Pô, mas tem um bicho Chato Me encher no saco Pera aqui, ô Impeliz Mosquito, mano Acabei de tomar banho E mosquito aqui Beleza Ó, comprei duas vidas, hein? Ah, dá pra usar Uma por vez Entendeu? Bom, vamos lá Pro DJ Zord Será que é referência Ao Mega Zord Do Power Rangers? Pseel Zoinho Aqui Cuidado para os aburgentes Não te verem Chegamos tarde Todos já foram Transformados Onde está o Capitão Zoeira? Ele não conseguiu vir Ele comeu muita feijoada E acabou passando mal Vixe, que zoião Meus aburgentos Hoje é um grande dia Irei ativar o nosso satélite Da Dezoeiratização No espaço Logo toda a população De Zoilândia Estará livre da zoeira Olha ele Cá na vizinha de Fusca Ali, ó Olha o Zord DJ Zord Para comemorar O nosso grande feito Trouxe o grande DJ Zord Aproveitem a festa É hora de agir Vou atrás do Sard Para impedir Que ele decole Você cuida Da pista de dança Vou mostrar Para esses aburgentos Como se dança O passinho Meu Deus Olha lá O que eu faço Vem aqui Só matar o Ah, já levei um hit De porcaria, mano Tá Ah, era para bater ali Não estou entendendo Tem dó Tá Tá, 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 né Vai, vai Vai para o lado Não vai Sai, bicho Eita Vai, desce aí Caraca Vários hits nele, hein Ai Ai Ah, morreu Ah não, cara Eu não posso levar a dano Desses bichinhos bestos aqui Aí, boa Mano Ai, tem um mosquito O que Ai Vamos ver Ah, não Vamos lá, vamos lá Desce aí Boa Eu estou com três corações Ah, não Eu estava Caraca Bom, parei aqui no canto Aqui Ai Ah não, mano Ah, que porcaria Ô, negócio chato Esse Cacetada de agulha É bem isso mesmo Ai Beleza, beleza Deu, deu, deu Droga, três corações Eu estou Ah lá Ah, mano Pô, eu falo aqui Eu acho que tem dois hits ainda Tá aqui, ó Droga Vai, vai, vai Nossa, tem mais um ainda Não Ai, deu, 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 deu Meu Deus Consegui escapar Aê, deu bom Já era, Zord Nossa, mano Dificilho esse boss aqui, hein Tchau Olha Ih, vai ganhar Vocês não desistem mesmo A brincadeira está boa Mas não tenho tempo a perder Preciso ativar o satélite E eliminar as zoeiras De uma vez por todas Eita Ih, vai perder o teu, não Minha energia está acabando Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Aguentar Ih, já Tião perdeu, coitado É Eita Sai, pro seu covarde Desça aqui e lute Como um homem Até outro dia, as fracotes Tião, você está bem? Sim Só precisamos de um tempo Para recuperar As energias Parece que o Sádipo ficou mais forte Desde que nosso último encontro Não entendo Acabou Agora que o Sádipo foi para o espaço Não teremos como alcançá-lo Acho que isso é o fim Eu falhei Ele vai para o espaço Ativar o satélite E não vamos conseguir salvar a zoeira Está tudo acabado Não perca as esperanças Não podemos resistir da zoeira E eu ainda preciso recuperar a Janete Deve ter alguma forma Já sei Uma nave Mas onde conseguiremos uma nave? Podemos pedir uma emprestada Para a Área 51 Ele tem um monte delas Eles são muito burocatas Não nos emprestariam E nem acreditariam na nossa causa Eu posso pegar uma emprestada Sem que eles percebam Depois que derrotarmos o Sádipo Eu a devolvo Acho que sou obrigado a concordar com você É o único jeito de irmos atrás do Sádipo A Área 51 fica ali na frente Precisamos de um barco Não temos tempo para acharmos um barco Vou nadando mesmo Me impressiona sua coragem Chegando do outro lado Procure pelo Arrombador Ele vai te ajudar a entrar na Área 51 Assim que recuperarmos as energias Nos juntaremos a você Que Azuleira esteja com você Passe concluída Muito bem Caraca Da hora E liberamos aqui Mergulho Mergulhando na zoeira Mais uma fase aqui Que a gente vai explorar No próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Muito obrigado Foi muito bom Deu para jogar duas fases Mais o Boss Zord Caraca Foi muito da hora Deixa o gostei no vídeo Não se esqueçam E até o próximo vídeo Vou ficando por aqui Um bom jogo a todos Até a próxima E tchau tchau Música 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 Legenda Adriana Zanotto